Resumos de Nazaré Novela da Band Dia 2 e 3 de dezembro Quinta-feira, 2 de dezembro Capítulo 143 Na casa Félix, Nuno declara-se a Verônica e diz-lhe que sabe que ela não seria capaz de fazer mal a ninguém e que não vai desistir dela. Verônica fica rendida. Em casa de Nazaré, o advogado Leonardo diz que Nazaré vai ter de aguardar julgamento na cadeia, uma vez que infringiu a prisão domiciliária saindo de casa. Todos acham que quem fez a chamada anônima foi Verônica. Duarte vai ter com Laura o hotel e entrega-lhe provas que acredita que podem ajudar no caso do acidente e morte de Félix. Laura pergunta de onde surgiram as provas, mas Duarte prefere não dizer nada até que se prove que são fidedignas. No lar, o grupo de amigos está pronto para apanhar Ivana. Na sala de pessoal, quando Ivana pensa que conseguiu agarrar o bebê para fugir, percebe que agarrou num boneco e, no segundo seguinte, começa a ser bombardeada com frutas e legumes enquanto Floriano lhe diz que vai chamar a polícia. Na quinta, Bárbara mostra-se sonsa com Duarte em relação à situação de Nazaré. A jovem sonda Duarte e descansa quando este lhe diz que acha que foi Verônica. Bárbara quer fazer amor, mas Duarte diz-lhe que não é boa altura. Heitor manipula a filha e diz a Sofia quem tem medo de voltar para casa porque há uns dias lhe assaltaram o apartamento e a zona é muito má. Sofia percebe exatamente qual é o jogo do marido, mas Carol chora e suplica à mãe que deixe o pai ficar com eles. Prata vai ter com Laura e confirma que as amostras de tinta que Duarte lhe entregou correspondem à tinta do carro de Félix. Laura avisa a Duarte que vai ter de dizer de quem é o carro de onde tirou a tinta. No mercado, Luiz está orgulhoso a contar a Toni que ganharam o concurso de queijos. Toni dá-lhe os parabéns quando é surpreendido pelo inspetor Prata que lhe anuncia que está detido por ser suspeito na morte de Félix e Cláudia. No mercado, Toni tenta justificar-se dizendo a Laura e a Prata que não fez nada. Laura diz-lhe que há provas que o incriminam e ele pede para se justificar. Prata leva o gemado enquanto Toni pede a Luiz que avise a mãe do que se está a passar. Em casa dos Carvalho, Matias toca a campainha e quem abre é Heitor. Há um momento de tensão entre os dois e Heitor manda Matias embora e diz que Sofia não pode ir à porta. Sofia pergunta quem era e Heitor disfarça. Sofia não o quer ali, em casa e pede-lhe que se vá embora, mas Heitor recusa-se e diz que a casa também é dele, por isso, tem o direito de ficar. No restaurante, Gloria comenta com Dolores e Matilde que acredita na inocência de Toni, mas as amigas não mostram ter assim tantas certezas. Matias tem medo que o irmão tenha cometido uma loucura apenas com o intuito de ajudar Nazaré. Amores, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar e lembre que temos vídeo todo dia. Falamos aqui no canal, resumão e rapidinhas das novelas e notícias dos famosos. Resumos de Nazaré Sexta-feira, 3 de dezembro Capítulo 144 Verônica pede a Nuno que deixe o hotel e se mude lá para casa alegando que se sentiria mais segura. Nuno deixa-lhe um revólver, para o caso de ser necessário e diz-lhe que já esteve a pensar num plano, para localizar em Félix. Nuno mostra a Verônica o sistema para poderem aceder à localização do telemóvel de Félix. A única coisa que precisa agora é que este ligue o telemóvel e contacte Verônica. Matilde visita Nazaré na prisão e mostra-se indignada com o silêncio de Toni. Nazaré diz à mãe que também está presa e é inocente e que se Toni efetivamente fez alguma coisa foi para ajudar. Hermelinda é, Floriano falam ao telemóvel com João que garante que o bebê está seguro e não sai da sua vista. Ivana aproxima-se do casal e diz-lhes que não queria fazer mal ao bebê, queria apenas levá-lo de volta para o pai. O casal manda auxiliar passear e diz-lhe que não vai levar o bebê a lado nenhum. Ivana vai voltar para a Rússia. No mercado, Ana cruza-se com o Mickey, segue-o até a banca de Matias Zé, consegue identificá-lo através da tatuagem. Mickey apercebe-se da presença de Ana e desata a correr. Matias segue atrás dele. Joaquim visita Toni na prisão que lhe conta que é verdade que bateu no carro de Félix, mas que não o matou. Toni confessa-lhe ainda que, quando soube do acidente mortal, achou melhor ficar calado. Já na quinta, Joaquim diz a Duarte que Toni não sabe da PEN com as imagens da morte de Antônio e que não é o caminho certo para conseguirem ajudar a Nazaré. Joaquim fala a Duarte de uma ideia que teve utilizando o falso Félix que será a derradeira tentativa de levar Verônica a confessar todos os crimes que cometeu. Nuno entra no gabinete de Verônica e diz-lhe que Félix ligou o telemóvel. Verônica já sabe e conta a Nuno que recebeu uma SMS. Nuno pede-lhe que mantenha o telemóvel ligado o máximo de tempo possível para que consigam localizá-lo. Por sua vez, Joaquim e Duarte estão na quinta a discutir o plano quando Bernardo chega do pomar e acaba por contar a Duarte que Verônica e Nuno estão a tentar localizar o telemóvel de Félix. Quando estão prestes a conseguir a localização, Duarte corre e desliga o telemóvel mesmo no último segundo não sabendo, porém, se, conseguiu impedir que o localizassem. De seguida, Duarte liga a Joaquim a contar o sucedido. Bárbara mede a temperatura e calcula o nível de ovulação. De seguida sorri e diz a si mesma que Duarte hoje não lhe escapa. De seguida vai ao encontro do marido e, sedutora, senta-se ao seu colo. Duarte diz a Bárbara que não é oportuno pois tem de trabalhar, mas ela garante-lhe que o vai fazer esquecer todos os seus problemas. Verônica e Nuno comentam o fato de não terem conseguido rastrear o telemóvel de Félix quando Nuno recebe uma chamada e informa a Verônica que tem de substituir um dos seguranças da sua equipa. Verônica fica amiciosa. Na casa Félix, Joaquim entra e dá um sedativo a Paula, que desmaia. Verônica entra em casa, chama por Paula, mas só ouve a voz do falso Félix dizendo-lhe que está sozinha. Verônica, em pânico, corre até ao quarto e pede que Félix não lhe faça mal. Félix diz-lhe para irem à polícia para ela confessar todos os seus crimes, ou seja, Verônica ou fala ou morre. Todos aguardam na sala de audiências para assistir ao julgamento de Nazaré. Joaquim chega atrasado e com uma encharpe ao pescoço. Duarte vai ter com ele e pergunta-lhe se conseguiu alguma coisa. Joaquim conta-lhe que estava prestes a conseguir que Verônica confessasse quando ela sacou de uma arma e disparou. Joaquim diz que o tiro só lhe passou de raspão e conseguiu sair a correr, mas que não obteve confissão nenhuma. Duarte olha num misto de tristeza e ansiedade. Nuno está em casa de Verônica enquanto esta lhe conta o que se passou. Nuno acha que ela devia contar tudo à polícia, mas, Verônica diz que prefere resolver as coisas sozinha. Tudo isso e muito mais, então, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar sabe por quê? Aqui no portal Bota no Ar, um canal que fala dos resumos e rapidinhas das novelas e tudo o que está rolando na vida dos famosos. Aperte o sininho para ser notificado quando tiver vídeo novo. Beijos no coração e fui. Aperte o sininho para ser notificado quando tiver vídeo novo.